E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de No Place for Bravery. Vamos continuar aqui sem perder nosso tempo. A gente tinha parado nessa caverna do dragão aqui, né? No episódio passado. A gente tem que explorar essa caverna aqui. Vambora. Eu tomei uma porrada aqui, que eu rejoguei. Não é que eu rejoguei, o save voltou de lá da fogueira. Quando eu fechei o game. Eu não gravei direto igual da última vez. Então eu tomei uma porrada, eu tô com menos vida. Vambora. Vamos usar umas poções de vigor. Olha o mapa. Ih, tem uma fogueira aqui também. Maravilha. Vamos ver o mapa? Ok, tem um tesouro pra cá. O caminho é pra cima, mas tem um tesouro pra cá pro lado. Vamos orar pra encher... Orar pra encher as poções, né? Comprabilidade não vai rolar, a gente tá sem. Homens cinzentos. Não vou nem ler isso aqui. Deve ser sobre os inimigos que a gente enfrenta aqui nesse lugar aqui. Vamos subir, vamos dar a volta e vamos... Olhar o outro lado. Simbora. Se a gente estiver chegando aí, galera, e quiser fortalecer o canal... Nossa senhora, quanto inimigo. Basta dar aquele likezão e comentar, beleza? Pronto, morreu. Acho que eu vou só ir embora daqui. Não vou ficar aqui. Pô, eu executo. Executo. Pronto, morreu. Valeu a pena. Eu vou lá executar aquele lá. Só de... Eita porra, caí. Só de vingança. Morre, filha da mãe. Deixar de ser escroto. Vambora. Tem um tesouro aqui. Uma caixa de moeda. Ué. Ah, tem um caminho pra lá, ó. Um caminho pro outro lado. Tem um outro caminho pra cá também. Mas eu não vou, não. Eu vou... Eu vou pra aquele outro lado primeiro. Vamos embora. Puts, não. Vamos ter que esperar o bloco voltar aqui. Ou por baixo. Não, por baixo não vai rolar, não. É por cima mesmo. Sobe. Vem pra cá. Pronto. Vamos lá. Tomara que a gente não sofra pra pegar esse tesouro que tem desse lado aqui, dessa caverna, né? Inimigo cinzento já tem. Morreu. Mano. Mano. O dano da facada do inimigo é extremamente alto, hein? Vou te contar, hein? Que humilhação. O que que tem aqui pra baixo? Absolutamente nada. O que que tem pra cima? Nada. Vambora. Nossa, cheio de fogo aqui, mano. Sobe. Vai aparecer inimigo aqui. Ai, caralho. Consegui. Pensei que eu fosse cair. Livro dos sete tá aqui. Tem mais nada aqui? Oh. Um martelão. Ponto de habilidade de martelo. Então era isso que a gente veio buscar. Vamos se curar pra não morrer aqui. Eu acho que eu posso só ignorar esse fogo, né? Puta merda, caí. Vambora. Easy. Easy. Não necessariamente ignorar o fogo, né? Mas o nosso teste dá invulnerabilidade pra gente. Então a gente pode passar por dentro do fogo. Let's go. Mata esse inimigo aqui. Inimigo babaquinha. Dá pra vir pra cá? Dá pra vir pra cá. Desce. Vamos pra fogueira. Putz. Peraí, peraí. Ih, mano. Ir pra fogueira vai atrair inimigos. Vamos pra fogueira mesmo assim. Eu acho que a gente consegue só passar por aqui ignorando inimigos. Sinceramente. O problema é que vai... Droga. Não tem problema não. Vambora. Ah, tem habilidade. Peraí. A gente ganhou o livro do martelo, né? É aqui, ó. O último combo de um louco. Precisa de dois livros de martelo. Provavelmente a gente vai pegar esses livros explorando o mapa do jogo mais pra frente. Meu Deus do céu. Aí, passei. E aí, caralho. Aí, defendi. Mano. Mano. Morreu. Inimigo chato, hein? Morreu. Caramba, cara. Vou dizer uma coisa. Que inimigo chato. Tem que acertar o timing que ele vai teleportar. Pra bater em você. Porque senão ele fica te tacando faca nas costas e você morre. Timing que ele joga a faca certinho nele. Em você. Senão você não mata esse bicho. Será que vai aparecer inimigo aqui? Será que esse chão vai sumir quando eu pular nele? Êêêê. Ah, meu Deus. Bora. Pronto. Pronto. Aí sim. O que será que tem pra esse lado aqui? Eu tô só com uma poção de cura, mano. Pera aí. Ih, eu tô só com uma poção de cura. Tomara que tenha... Ah, uma fogueira. Maravilha. Pera, essa não é a fogueira do começo, né? Ih, mano. Essa é a fogueira do começo. Olha que legal. Eu não sabia que tinha esse caminho aqui. Eu não sabia que tinha esse caminho. Eu não chequei, né? Mas por que tem esse caminho aqui? Não tem nenhum inimigo. Êêêê. Merda. Tenho três facas apenas. Olha! O vendedor tá bem aqui. Vamos lá, vendedor. Me vende umas facas aí. Comprar. Faca de arremesso. Pronto. Me vende umas curas. É isso aí. Ahn... Tem muita faca. Tem cura. Não preciso nem me curar aqui. Por enquanto, mas... Quanto mais cura a gente tiver no inventário, melhor pra luta de chefe, essas coisas. Depois que acabar a nossa cura, a gente equipa uma cura melhor. Na real, vou equipar já agora. Pra gente não ter aqueles problemas de... Não, mano. Eu usei sem querer. Usei um sem querer. Dane-se. Não vou lutar não, mano. Tchau, tchau, tchau. Fica aí jogando faca no vento aí. Inimigo chato. Boa, morreu. Pegamos o timing certinho deles. Pegando o timing dos inimigos, você consegue parear o ataque e matar eles rapidinho. Cadê? Pronto, morreu esse aqui. Vem, maluco. Teleporta. Puts, muito rápido. Morreu. Pronto. Aí, morreu. Eles são quase invisíveis, esses inimigos, né? Cinzas. Complicado ver um inimigo desse na neve. Pra cima tem alguma coisa, mas pro lado tem coisa também. Vamos pra cima, vai. Armadilha. Armadilha não vai matar a gente. Pronto, passei. Não é como se essa armadilha fosse nos matar a ponto de eu ficar com medo de passar pelo fogo. Nossa, o que que é isso? Tubo de ensaio? Experimento? Pra cá, pra cima, parece que é o chefão. Pro lado parece que tinha alguma coisa. Ih, mano. Fogueira e tudo aqui, ó. Nossa, fogueira e tudo aqui. Vai dar merda. Dá pra comprar habilidade? Não dá pra comprar nenhuma habilidade. Ó, uma borboletinha azul. Vambora. Tá, seguinte. Tem até... Até a música mudou, hein, jogo. Putz, chefão. Ah lá, o mago. Onde ele... Onde ela está? Lembrando que esse mago levou nossa filha embora, né? Então ainda estou longe do ideal. Ele tá agindo como se não tivéssemos aqui. Tanto a fazer. Tanto. Derrote o feiticeiro. Não tenho tempo a perder com vocês. Nossa, mano. Ferrou. Me diga onde a Leaf está. Agora! Ela... Nossa. Deram uma flechada nele? Não, ainda não. Não. Não está na hora. Fugiu. Ih, mano. Que diabo foi isso? Ah, aquela elfa lá, ó. Atirou nele. Atrapalhou a gente. Ele ia falar porque atirou nele. E se ele tivesse morrido? Como eu conseguiria a minha informação? Esse é assunto seu, velho. O meu é vingança. E eu não vou deixar ela escapar pelos meus dedos de novo. Acha mesmo que ele iria... Que ele diria alguma coisa? Estava claro que ele poderia fugir quando quisesse. Que isso? Escuta aqui! Vai ter briga. Escuta você. Eu perdi também. Muitas vezes. E não vou arriscar mais nada. Não com esse cara. Não mais. E a sua informação? Então ache ele primeiro. Mano, que filha da puta. Não acredito nisso. Escuta. O que você está dizendo... Eu escutei bem. Eu não retiro nada. Vai fazer o que a respeito? Mano. Vai mesmo deixar ela ir? Não posso arriscar te deixar ir embora. Você plantou essa semente, Lia. Mano, eu não queria matar a Lia, não. Deu uma pequena travadinha, galera. Caramba, mano. Está dando uma travadinha toda vez que ela usa esse negócio. Eu não vou deixar ela ir embora. Meu Deus Tem que bloquear esse Putz, não dá pra passar Vou tacar umas facas nela Consegui fazer ela tomar dano Tá chovendo flecha na gente Toma, morreu Toma, três facadas Tadinha, mano, não queria ter matado ela Fugiu Não posso morrer aqui Vá para o abismo, velho Ela se foi Que idiotice, nós temos o mesmo objetivo Não, não temos E ela nunca vai conseguir vir além disso Melhor nos separarmos agora e encontrarmos o peiticeiro Antes que ela consiga se recuperar Somos mais rápidos, mais fortes Ela deu um arco pra gente É um crossbow? Ela deu não, né? Ela deixou o arco pra gente, né? Ela disse Vá para o abismo Mas eu acredito que ela xingou a gente, né? Eu acredito que ela xingou o nosso personagem Quando ela disse Vá para o abismo Olha só, mano Crossbow O botão O botão O botão esquerdo Atira O botão direito Recarrega Gostei Ó, que massa Então, o caminho de baixo É, o caminho de baixo Não tinha como fazer Beleza Ainda bem que eu vim por cima de uma vez, né? Senão eu teria chego aqui E não ia ter como fazer Mais papel Lá e de volta outra vez Mano, esse é Hobbit Lá e de volta outra vez O nome do objetivo Esse é Hobbit Esse jogo tem todas as referências legais De... De Seus Anéis Hobbit Caverna do Dragão Os gringos não devem conhecer Caverna do Dragão Como a gente conhece no Brasil Toma, toma flechada Toma, uma flechada Preciso esperar chegar bem aqui O negócio pra gente ir Transporte Transporte público Olha a eficiência Transporte público Demora Matar Finaliza Finaliza aqui Seria mais difícil Se os inimigos levantassem, né? Se você demorasse a finalizá-los Mas ainda bem que eles não o fazem Senão o jogo ficaria bem chato Pronto Não! Ah, caí no lugar certo Pelo menos eu caí aqui Aqui é o lugar certo Que eu queria vir Esse muro é o quê? Ah, é um escudo Bacana Morreu Cadê o inimigo? Cadê o inimigo? Vai tomar flechada Vai morrer Morreu Tinha mais um inimigo Por aqui Mas acho que ele morreu Eu acho que eu consegui Dar flechada nele Enquanto ele tava invisível Provavelmente Vamos descer Vamos descer Vamos voltar Pros descampados Nevados E... Nos arredores De Ossoário Que é aquele mapa bem do meião Olha que legal Eu acertei o inimigo invisível E eu... Ué, não tô perdendo vida Eu tô invulnerável Acredito que depois que você mata um chefe, né? E você precisa correr no jogo Tem tipo essa... Esse momento que você tem que correr muito rápido Você fica invulnerável, né? O jogo te dá essa invulnerabilidade Pra você fugir E fazer a história Caralho, eu caí Estranho não tá perdendo vida, né? Mas... Eu até pensei que tivesse bugado Naquela hora lá Mas não bugou não Eu realmente Não tô perdendo vida Eu tô invulnerável Vambora Voltar pros descampados Descer tudo E achar o feiticeiro Antes da menina Porque se ela achar antes Ela vai matar ele Esse crossbow é bom, hein? Eu pensei que fosse apenas um... Uma arma comum Tipo um arco Com flecha simples Mas ele tá dando um dano alto Igual o da espada Vambora A animação de recarregar é maneira Bruto Opa, tem alguém atrás Sai daqui Não, não é aqui, mano Aqui é um lugar Aqui é um lugar onde a gente pega um negócio Não é aqui que precisa vir, não Eu dei mole Não, cacete Tá, peraí Vambora Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Cadê o mapa? É pra baixo, mano Eu dei mole Eu não devia ter vindo pra cá, não Era só ter descido reto Morreu Vamos vazar Orar Vou recuperar umas vidinhas Será que eu tenho algum item pra colocar no lugar ali? Acho que eu tenho umas... Umas flechas venenosas Virote envenenado Que é o que eu vou usar na arma quando eu precisar Quando tiver um inimigo bem forte Ih, mano Sangue aqui, ó Ah E agora? Olha, sangue Tem uma coisa ali É um amuleto de retorno Hum Os ferimentos do feiticeiro devem estar interferidos com sua magia Eu estava pensando a respeito de como o feiticeiro sumiu Já vimos aquela magia antes Trid Ela fez a mesma coisa em Osuário Usando um talismã Sim Pra ir pro Dente Aquele feiticeiro é poderoso O Dente é uma torre mágica Não sei se posso enfrentá-lo lá Ele está ferido agora Um animal aquado luta com mais ferocidade Verdade Ah, te achei, rapaz Olha o anão Darim Pensei que já tivesse selado a raiz Ainda não Não consegui parar de pensar em ti E parece que meus velhos ossos estavam certos Tu parece ter visto um fantasma Escuta, a raiz é um lugar seguro Mas seguro ainda agora Eu diria pela quantidade de corpos que eu vi largados por lá Longa história Não me interessa Vem comigo, Thorne Para de perseguir o passado Tu está trocando algo certo pelo incerto O anão está certo, hein Peraí, o anão está certo No sobre o incerto Eu sei que tu não gosta de ouvir Mas o Leaf pode Mas a Leaf pode sim estar morta E se ela não está Por que não voltou ainda? Esse mundo não é um lugar Não grande Não é um lugar grande Não mais Mas é nosso E a gente pode fazer ele durar Vem comigo Estamos tão perto dela Cara, não Eu não Eu vou continuar a busca Desculpa, meu amigo anão Me desculpa O mais perto A menina está muito perto Não posso, Darin Sinto muito Sim, eu sabia Só não me sentiria bem Sem te dar uma última chance Boa sorte Tchau, meu amigo anão Eu tive que ir atrás dela, mano Depois de chegar tão perto do feiticeiro Brigar com a nossa... Olha lá Meus pés estão me matando Preciso parar Olha, filho No horizonte Eita porra O bicho é aquele Uau Aquele é o Colosso? Isso mesmo Não dava pra ver ele tão bem lá De ossoário Por que ele veio nos destruir? Alguns dizem que nós nos corrompemos demais E que devemos ser aniquilados Outros dizem que é apenas por ter chegado a hora Ninguém sabe Vamos torcer pro Darin conseguir converter mais guardiões Vamos Pronto pra continuar Ainda tem muito chão até o dente Ah, sim Quanto mais rápido andarmos Mais rápido vamos ver o feiticeiro Marche Caramba, aquele Colosso é foda, mano Maravilha Caminhar mais até o garoto parece que fica Mais pesado a cada dia que passa Tá acontecendo adiante São alguns legionários O que eles estão fazendo com aquele mural? Eu gostaria de saber o mesmo Estão destruindo o mural? Pequeno desvio Os legionários batem com martelos em um pedaço de muralha Onde uma gravura já desgastada Dos quatro heróis está pintada Mas eles percebem minha aproximação Claro O que está acontecendo? Cidadão, estamos destruindo essa representação dos quatro traidores Por comando da legião O que é isso? Eles são aqueles que selaram o grande Colosso Que veio salvar nosso mundo moribundo Os legionários acham que os Colossos Colosso veio purificar o mundo, mano Que irado Eles também formaram a velha ordem A qual acabou por sucumbir sobre o peso de sua própria corrupção A legião não está medindo esforços para destruir qualquer Iconografia dos traidores Denominada herética por nossa ilustre líder Coralo Em breve nosso mundo estará livre das mentiras da velha ordem E a legião nos levará a uma nova era de ouro Caramba São eles que estão mentindo É a forma como a legião faz as coisas É, eles mentem Mas eles estão colocando todos em perigo Muitas pessoas fazem isso Acreditando possuir a verdade Verdade absoluta Será que o mundo não seria um lugar melhor Se eles sumissem de uma vez? Eu me pergunto mesmo O que é isso? Você os matou? What? Eles mereceram São maus vilões Como assim, mano? Você tem razão, filho Eles deviam sumir de uma vez Vamos deixá-los aqui como uma mensagem Os guardiões de outrora ainda estão aqui Darin, eu Quando acharmos sua irmã Vamos recomeçar a velha ordem Fala sério? Cara, se ele queria começar a ordem Por que o jogo me deu a opção de não escolher Ir com Darin, mano? Meu Deus do céu Eu estive parado por muito tempo Estou certo que Darin nos receberá Há muito a ser feito Sim, Leaf precisa de você Nós precisamos Bom, isso é um interlúdio, né? Veio que não tem como saber Pô, e antes da jornada? Vai saber Então, como chegamos ao dente? É o sul de ossoário, né? Está certo Como saber disso? Beleza Vambora Ganhamos um item aqui Viagem ra... Olha Fast travel, galera Lugares que a gente já explorou Podem nos deixar teleportar agora Legal Tá, seguinte Salva aqui Bora Seguinte Vamos viajar? Lá... Vamos viajar lá pro começo Da cidade Por conta de um simples motivo Um simples motivo Lá no começo Na cidade Você tem Aqui nas catacumbas Tem item pra pegar Na catacumba do Da legião, né? Da legião É, da legião Se não me engano Legião não Da velha ordem Eu só não sei se dá pra teleportar Lá pra dentro, né? Ou eu vou ter que ir andando Acho que eu vou ter que ir andando Galera Infelizmente Acho que eu vou ter que ir a pé Vamos ver se no teleporte Tem como Tem como chegar lá Simbora Ih, mano Pera, essa cidade tá diferente A legião A legião tomou a cidade É isso? Ah, eu não tinha vindo aqui antes Aparentemente a legião Tomou a cidade, né? Vamos ouvir Vamos ouvir aqui Os discursos da Corala Sempre mexem comigo Ela consegue sempre me Atingir Sei lá Esse papo de acordar O Colosso não gosta Pelo menos não tem como As coisas ficarem piores Meu Deus, minha filha Como você é burra Você vai acordar O Colosso É claro que vai piorar O Colosso tá dormindo O bicho que destrói o mundo Tá dormindo Se acordar vai ser pior Caralho Que pessoal burro, mano O gado Vambora Viajar Não tem como Droga Selecionar Navegar Opa Tem como sim Base oculta da ordem Aê Nossa, eu dei mole, hein? Eu andei à toa aqui Vamos vir aqui embaixo Quebra Vamos pegar o item Que tá aqui embaixo Que a gente não podia pegar No comecinho do jogo Porque a gente não tinha arma Agora a gente pode Nossa senhora Até os inimigos Tão morrendo Até os inimigos Tão morrendo Para as flechas Tá, beleza Pera aí Tá, é lá embaixo O negócio Matei o inimigo Por algum motivo Eu não perdi vida, mano Olha Eu não tô perdendo vida, galera Eu acho que eu quebrei o game De alguma maneira Eu não tô perdendo vida, cara Tem alguma coisa errada aqui Ih, mano Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Nessa parte aqui Do game Eu não estar perdendo vida Não é nada normal Aconteceu alguma coisa Ah lá Os itens estão lá embaixo Boa Pegamos o item que a gente queria Agora pra esse lado aqui Tem alguma coisa Não tem? Vamos ver Ah lá, mano O jogo me deixou imortal As flechas estão tirando Minha estamina Mas não estão tirando Minha vida Aconteceu... Ah lá, aconteceu alguma coisa aqui Talvez seja Plot armor Da história, né? Bora Pula 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 Agora desse lado aqui Vai ter Um lugar pra gente Dar uma olhada Vambora Vambora O que que tem pra gente upar Não tem nada pra gente upar aqui, mano Por enquanto não tem nada aqui Vambora É, o jogo aparentemente Me deixou imortal Vou olhar o mapinha É bem aqui perto Aqui o objetivo Isso aqui eu acho que eu tenho que bater com o martelo, né? Vamos ver Vai, não é aqui? Ah, meu Deus Ih, não é aqui não Ou é aqui embaixo? Ih, mano Não tem como fazer nada aqui não Pera aí Ah, tem como sim Eu não tô apanhando Então aparentemente o jogo me deixou imortal Por algum motivo Eu não sei Depois vou pesquisar na net Mas vai que isso é um bug Que deixa o game Quebrado Martelo Vai flechada no mago ali em cima Flechada no arqueiro Morreu Nossa, tô cego Eu odeio esses inimigos aqui, mano Opa, tô começando a perder vida agora, galera Tô começando a perder vida agora Parece que alguma coisa Algum buff que eu tinha acabou Parece que foi Tô começando a perder HP lá embaixo Caralho, fui derrubar Tchau 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 Morreu Caramba, mano, falta mais um Seja lá o que for Pera aí, deixa eu equipar algum item aqui Porque eu vou morrer aqui, mano Acho que eu vou acabar morrendo aqui Seu demole, pote explosivo Vambora Nossa senhora Meu Deus do céu Ai, 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 ai Filho da puta Tem alguma armadura Que não tá deixando a gente perder muita vida Até agora não adivinhei Talvez seja a postura, a defesa do personagem Não sei Pronto Nossa, mano, não acabou ainda, não? Meu Deus do céu Dois chefões Recarrega Correu lá em cima Nossa, mano Caramba Pote de ácido Aço pelo ácido, maluco Acabou Aí Tudo isso pra conseguir uma skill de martelo Tomara que seja boa Tomara que seja boa Vamos lá Acabou, mano Acabou, mano Acabou Não tem mais nada pra pegar, não Vamos só correr pra longe, então Pera, pera, pera Pera, pera, pera Tô indo certo Tô indo errado Ah, jogo Labirinto ruim Esse aqui, hein Catacumbas Túneis Todos iguais Ok Vamos ver Vamos ver aqui Comprar habilidades Edemoinho De basaltino Parece que é uma habilidade de martelo Isso aqui Caramba, mano É um É uma espécie de Playstorm, né Só que de martelo Vamos comprar umas facas Comprar umas flechas venenosas Vamos equipar umas flechas venenosas aqui E é isso, mano Tem mais o que equipar, não, galera Equipo isso aqui no número 4 GG Vambora Teleportar lá pro começo A gente já fez tudo o que tem que fazer aqui O usuário não tem nada Vem aqui pro começo aqui E, galera É o seguinte Eu vou encerrar por aqui Eu vou encerrar o jogo por aqui Vamos orar aqui E Muito obrigado por terem assistido No próximo vídeo a gente vai estar explorando Toda essa área aqui Os arredores de o usuário E vai estar indo pra floresta Que é aqui embaixo Beleza Obrigado por terem assistido Esse foi No Place for Bravery Ó, eu tô lembrando o nome do jogo E... Redemoinho Falou